E aí galera, aqui é a Carol, bem-vindos ao ASUS Brasil ROG E hoje eu trago pra vocês a Duo RTX 2060 E claro, né, se você não por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e bora pro vídeo Então a gente tá falando aqui de uma placa que tem 1920 cu da Cors, como a gente tá falando aqui de uma placa de arquitetura da NVIDIA No 1C Mode, o Boost Clock vai ser de 1785 MHz e Base Clock 1395 Como vocês já devem ter visto na caixa, a gente tem 6 GB de memória GDDR6 que tem 192 bits e opera em 14.000 MHz Então agora passando pra parte de refrigeração, a gente tem dois coolers aqui com design Wing Blade Que é o design já patenteado pela ASUS, já é bem conhecido O design dessa placa também vai ocupar um pouco mais de espaço no seu gabinete A gente tem aqui 2.7 de slots de expansão, ou seja, além de dois slots aqui atrás, a gente tem mais uma gordurinha aqui embaixo Isso faz com que a gente tenha mais espaço pro ar entrar, ou seja, clocks mais estáveis Além disso, ela também participa do super mega programa de Auto Extreme Ou seja, todas as placas de vídeo da ASUS são feitas 100% por máquinas A gente elimina dessa forma completamente a possibilidade de um erro humano O acabamento fica mais caprichado e a gente também pode eliminar produtos químicos que seriam utilizados No caso, se um humano fosse fazer essa fabricação Ou seja, a fabricação também não danifica, não polui o meio ambiente Temos também um backplate, que está estilizado, como vocês podem ver A gente tem essas marcas aqui, essas linhas brancas, tanto na parte de trás como também aqui E a parte de ASUS e GeForce está em branco também Então ela tem todo um estilo em preto e branco A tecnologia 0 dB também está presente nessa placa Isso significa que os fãs vão ligar a partir de 55 graus Celsius Claro, você pode refazer essa configuração e definir qual temperatura que você prefere Que os seus fãs já comecem a trabalhar para que a placa fique numa temperatura mais agradável e ideal para você Além disso, esses fãs têm a certificação IP5X Que é um certificado aí dado para designs, para fãs que tem uma resistência maior à poeira Mas isso significa que a gente não vai ter perda de performance Caso você tenha algum pozinho aí acumulado nos seus fãs Essa placa também acompanha licenças do X-Speed Gamecaster E você também pode utilizar o GPU Tweak 2 Com o X-Speed Gamecaster você pode fazer streaming dos seus jogos preferidos E através do GPU Tweak 2 você pode fazer algumas configurações Aí de overclock, são um pouquinho mais personalizadas De repente você pode também utilizar alguns dos perfis aí já pré-configurados pelo GPU Tweak 2 E claro, você pode utilizar esses dois softwares em conjunto, em harmonia Com pequenos cliques durante o seu streaming Você pode mudar o seu modo aí de performance Ou o modo mais silencioso no GPU Tweak 2 Então é legal que você consegue fazer a utilização dos dois ao mesmo tempo E se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários Se você é novo porque ainda não se inscreveu Se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like E até a próxima E se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like